Música Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer várias dicas legais de penteado, unha, de maquiagem também Gente, eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal Um local onde você pode aprender maquiagem e a fazer penteados incríveis de uma forma muito simples, tá bom? Então fica até o final desse vídeo que eu quero compartilhar com vocês tudinho, tá bom? E vamos pras dicas Música A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, pra você que é iniciante, pra você que ainda não sabe muito bem como lidar com a maquiagem É como passar o contorno no rosto, como fazer o contorno em pó, hoje eu vou ensinar pra vocês em pó corretamente Tenho aqui alguns contornos pra mostrar pra vocês o que mais ou menos vocês podem usar Nós temos aqui, ó, você pode comprar um pó mais escuro que a sua pele, tá? Esse aqui na verdade não é o contorno, é um pó mais escuro que eu comprei mesmo Você pode comprar um contorno em pó mesmo, esse aqui é da Luizância, das Mulheres Incríveis, tá bom? Ó, você pode... ele tá meio quebradinho, mas... Vocês podem ver que ele tem aqui três tons, quando você mistura isso fica muito lindo na pele E eu tenho aqui um contorno também em si da Vult, tá? Ele é o Duo de iluminador e contorno Hoje eu vou usar com vocês esse aqui da Vult, tá? Porque é um contorno em pó mesmo Assim, gente, eu vou mostrar pra vocês quais os lugares corretos do rosto que você deve contornar Nós temos aqui, ó, vou pegar um pouquinho Sempre é bom dar uma batidinha no pincel Porque não vai deixar chinelado e esse contorno aqui é muito pigmentado Ó, vocês tão vendo assim, ó? Essa parte que fica aqui mais funda é o lugar que você vai contornar primeiro, tá? Olha só Tão vendo? Essa parte aqui é a que vocês vão contornar primeiro É muito importante dar essa batidinha no pincel, tá? Pra não ficar chinelada, ó Depois de ter contornado aqui as maçãs de rosto, a gente vai contornar a testa Onde que eu devo contornar a minha testa? Essas duas laterais aqui, tá bom? Não traz tanto pra cá, vou mostrar pra vocês Ó É nesse lugarzinho aqui Tão vendo? Bem aqui acima da sobrancelha, assim, você contorna Contorna aqui do outro lado também Cuidado pra não dar nenhuma chinelada, tá? Se você tem papada assim como eu tenho Ó, você também contorna aqui, ó Só um pouquinho, tá gente? Que a gente não quer que ninguém veja assim Que a gente tá com um contorno tão forte Esses são os lugares, assim, básicos pra você contornar o seu rosto Se você quiser contornar seu nariz Você pega um pincelzinho de esfumar, assim, mais gordinho Pega um pouco do contorno E vai contornar assim, ó Na lateral do nariz, tá vendo? Toma cuidado pra não acontecer o que aconteceu aqui comigo Esfuma bastante E traz aqui pra pontinha do nariz Tá? Se precisar, esfuma um pouquinho com o dedo, assim Porque o nariz é um lugar Muito delicado Que a gente não quer que ninguém veja que a gente diminui o nosso nariz, certo? Ó Tá vendo como já dá uma diferença enorme? Dá uma diferença muito grande Eu tô precisando esfumar um pouquinho aqui o nariz Aí você vai esfumando até desaparecer Até ficar só a sombra mesmo, tá bom? Essa dica pra unhas é maravilhosa E super acelera o crescimento das suas unhas Você vai pegar um pouco de sal grosso Gente, eu coloquei no olhômetro mesmo, tá? Eu coloquei uma quantidade que cobrisse aí meu recipiente O fundo do meu recipiente E depois eu coloquei um cubo de gelo Vocês já sabem que o cubo de gelo Eu sempre trago aqui no canal Tem várias propriedades E um pouco de água gelada Assim, a água precisa ser gelada Se você não tiver o gelo, gente Pode usar também sem o gelo Mas assim, o ideal é que tenha Mas usa uma água bem gelada Então se você não tiver, tá bom? É só simplesmente você misturar tudo, tá bom, gente? Mistura, mistura, mistura Até o sal dá uma incorporada nessa água, tá bom? E logo depois Vocês vão Aplicar as suas unhas aí nessa misturinha Pode deixar mergulhado Pode pegar, tipo, um algodão E passar nas unhas Não tem problema nenhum Deixa mais ou menos por uns 10 minutos Por dia, tá bom? Isso sim vai melhorar muito E acelerar muito o crescimento das suas unhas É simplesmente uma dica maravilhosa Eu sempre uso e amo E super indico que vocês testem aqui E me contem aqui se vai dar certo, tá bom? Falando de contorno A gente não pode deixar passar batido O iluminador Tem aqui também alguns iluminadores Que vocês podem usar Tenho esse iluminador unitário Aqui da Ruby Rose Gente, ele é muito bom mesmo Olha só Ele tem maior cara de soft and gentle Olha só que top esse iluminador Muito lindo Muito lindo mesmo Tenho aqui também o quarteto de iluminadores da Ruby Rose Esses iluminadores aqui Eu não preciso nem dizer o quanto eles são ótimos Eles são muito bons mesmo Tenho aqui um trio de iluminador também da Zanf, olha Eles não são tão pigmentados quanto os da Ruby Rose Mas também são muito bons Tenho aqui também, ó Iluminador colorido Quem gosta, né, de um iluminador colorido Pode usar, não tem problema Tenho esse aqui também da Louis Ance, ó Esse iluminador aqui não é tão bom Porque ele tem pigmentação só em cima, assim Hoje eu vou usar com vocês Esse iluminador unitário aqui da Ruby Rose, tá Porque ele é lindo demais Eu gosto muito de passar iluminador Com um pincel mais gordinho assim, tá Tem pincéis de iluminador sim Eles são mais achatadinhos Mas eu em si gosto de passar iluminador com esse pincel Qual o lugar correto que nós vamos aplicar o iluminador O iluminador não precisa economizar não, tá, gente Pode pegar bastante no pincel Estão vendo aqui acima do contorno, esse ossinho aqui Aqui vai ser o lugar onde a gente vai aplicar o nosso iluminador Trazendo um pouquinho aqui pra cima Estão vendo? Olha que top que fica a maquiagem assim Do outro lado, se vocês quiserem mais que eu sou exagerado do iluminador Pode aplicar, tá, gente? Não tem problema aí ser um gosto pessoal da pessoa Aqui também, olha Nesse ossinho Outro lugar correto de aplicar o iluminador é aqui acima do batom Você tem que aplicar antes do batom, tá Pra não manchar o batom Aqui, ó No arco do cupido E no nariz, gente Vocês vão fazer o seguinte Vão pegar com o dedinho Pode ser com o pincel também, mas eu gosto de aplicar com o dedinho Vão fazer um ponto de exclamação, olha só Aqui, ó, no nariz E na pontinha do nariz, ó Olha Quem gosta também pode fazer aqui, ó Um pouquinho de iluminador aqui Mas eu em si não gosto de passar o iluminador na testa Mas esses são os lugares, vamos dizer, básicos de você passar o iluminador Porque vai dar um efeito muito bonito na maquiagem O efeito que eu mais gosto em si é o do nariz mesmo Fica muito lindo E aqui também O iluminador fica muito lindo Eu super indico esse iluminador, gente É muito lindo e baratinho Foi 10 reais E eu super indico Nós também podemos aplicar aqui, ó Aqui abaixo da sobrancelha Também dá um efeito bem bonito na maquiagem, tá Dá uma iluminação super boa Vim aqui hoje trazer pra vocês uma dica de um coque de laço Gente, eu sou péssima com penteado E vocês já sabem Mas eu consegui fazer esse penteado Usando algumas riquinhas que eu vi no curso aqui, gente Que eu vou deixar aqui no link na descrição Então, gente, não deixa de ler a descrição do vídeo aqui, tá bom? Gente, pra fazer esse coque Você vai precisar de uma presilha Uma chuchinha E grampas de cabelo Você precisa fazer, gente Um rabo de cavalo bem alto Pra que esse laço ele fique bem em cima Assim, se você não tiver que fizer esse rabo de cavalo alto Não vai dar certo E também, gente, eu deixei a minha franja Porque eu não gosto de ficar sem a franja E deixa um rabinho Na terceira volta que você amarrar seu rabo de cavalo Deixa um rabinho do seu cabelo Desse jeito que eu mostrei aí Separa os dois lados do laço Da forma mais igual que você conseguir Pega aí, gente Esse rabinho que sobrou, tá? E coloca pra frente Pra fazer aí o meio do laço Gente, eu não tenho lá que o ideal seria ter Então, meu cabelo é muito liso Então ficou caindo o laço Mas eu tentei arrumar do jeito que eu podia Com os grampos de cabelo Peguei aí o rabinho do meu cabelo E fiz aí o meio do laço Eu passo pra trás assim, tá vendo? Aí fica aquela voltinha do laço, tá bom? Claro que não ficou o laço mais perfeito É a primeira vez que eu tô fazendo esse laço Mas, gente Se eu tô conseguindo aprender a fazer penteado Gente, lê aqui a descrição do vídeo Que vocês vão ficar maravilhados E vocês vão adorar as riquinhas, tá bom? Espero que tenham gostado desse penteado Meus amores O correto aqui seria eu ter um laque Pra deixar o lacinho mais em pé Mas com os grampos mesmo Eu consegui deixar ele aqui É... Durinho aqui, tá? Mas o correto é mesmo ter o laque Mas eu não tenho Então se você tiver E você quiser fazer esse penteado com o laque Vai dar super certo, tá bom? Como eu prometi pra vocês no início do vídeo, gente Vim aqui contar pra vocês E compartilhar É... Dois sites Que eu achei Que, gente São maravilhosos pra você Que quer aprender a se maquiar Pra você que não tem tanta habilidade Em se maquiar Lá tem dicas incríveis E também dicas de penteados Eu aqui, mero iniciante Não sei muito bem, né? Explicar aqui como fazer as coisas Até mesmo porque eu sou péssima com penteados, tá? E eu tô super surpreendida Que eu consegui fazer esse laço aqui Claro que não está perfeito Mas quero aqui deixar aqui na descrição do vídeo Dois links Pra você aprender a se maquiar Pra você aprender a fazer penteados incríveis, gente São links maravilhosos Então se você quer aprender Se você quer conferir, gente É só clicar aqui na descrição do vídeo Não deixe de conferir, gente Porque de todo o coração Vale a pena demais conferir esses dois sites Lá também tem vídeos Onde vocês podem, é... Conferir do que eu tô falando, tá? Tem aula grátis lá Então vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero demais que vocês tenham gostado, tá bom, minhas lindas? Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima Tchau